O Hospital do Amor é continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sextou 28 de outubro de 2022, ao vivaço na sua TVCHD, canal 13.1, ao vivaço também no facebook.com barra jpnewsms e facebook.com barra cultura tvc. São duas fanpages que você pode curtir, comentar e, ó, compartilhar, tá bom? Bora para os destaques do programa de hoje que está, ó, bombando, hein? Eleitores voltam às urnas para eleger presidente e governador no próximo domingo. Assim como foi no primeiro turno, a comercialização de bebidas alcoólicas está liberada. No entanto, o consumo em locais públicos está proibido apenas no domingo. No pulseira de prata, mulher é presa por tráfico de drogas lá na Vila Piloto. A casa é sua. Hoje é dia de Mari Helpe. E por falar nisso, bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia para a nossa audiência. Eu não sei se é impressão minha, mas eu estou notando aqui do outro lado da telinha que o pessoal de casa está com um sorriso melhor, um sorriso mais gostoso. Será que é porque hoje é sexta-feira? Eu acho que sim, hein? TVC agora está começando, gente. Muita informação, entretenimento, novidade. Você encontra tudo aqui e agora. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Para aumentar a venda no comércio de Três Lagoas, vale tudo. Vale venda para Natal e dia de finados que já se aproxima. Reportagem completa sobre esse assunto é daqui a pouco. Prefeitura de Três Lagoas disponibiliza transporte público de graça no segundo turno neste domingo. Está no ar pela TVC HD. TVC agora. TVC agora. Muito bem, obrigado pela companhia nesta sexta-feira. Eu adoro, olha, eu amo estar com vocês. Também está com você, minha querida. Muito obrigada. Todos os dias de segunda a sexta-feira, aqui levando informação, entretenimento. E já quero pedir desde já a sua participação, sim. Pode parar e dizer, ai, tenho vergonha. Ai, eu sou te negativo. Pode mandar a sua foto, sim. Eu quero pôr ali naquele telão e quero saber o bairro de onde você está nos acompanhando. Já para começar com o pé direito, ontem à noite eu encontrei com o Juliano. Ele falou, ah, eu fiz o cadastro no Pix Verde Amarelo, só que até agora eu não fui sorteado. Calma, calma. Cruze os dedos. Impede, receba. Confia. Confia que logo, logo você vai ser sorteado. E o Juliano, obrigado pelo carinho. Ontem ele se encontrou numa conveniência ali. Falou, eu assisto todo dia. Eu gosto de você. Eu gosto da Mari. Ah, daqui a pouco tem uma foto especial também, mas deixa para daqui a pouco. Então participa, 992-34-4539. É muito fácil. Vamos falar para o pessoal então como que participa. Dá tempo? Pode? Claro. Vamos lá então, gente. Para quem está ligando a TV agora, não sabe como que funciona a nossa promoção, é a promoção Pix Verde Amarelo. Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aqui. Isso, 992-34-4539. Bom dia, boa tarde, selfie, tudo mais, não importa. Eu vou te responder, vou mandar um link aí para você. Você preenche. A nossa palavra-chave é RKM Máquinas. Pronto, preencheu, é só confiar. Só que hoje a gente já tem os sorteados de todos os pré-sorteios da semana. Então, se você vai se inscrever hoje, você não concorre para hoje. Mas na próxima sexta-feira, quem sabe você não leva R$500 para casa. Então não perde tempo, hein? Bora lá então cadastrar. Eu quero a sua participação. Eu quero aumentar o cadastro do TVC agora também, viu? Conto com você, é, com você mesmo aí. É você aí no sofá aí. Você. Ah, está trabalhando? Também conto com você também. Segurando o celular? Isso. Como a Elaine, do Nova Americana? O Ribas também está lá com o celular. Ô Ribamar, pode participar, meu filho. Para de ficar, não. Dá um tempinho aí e vai participar sim. Pode fazer o cadastro. Não, o Ribas e a Elaine, eu acho que eles já estão participando. A gente tem que pedir para eles cadastrar todo mundo de casa. Isso mesmo. Entendeu? Bora, start. Play. Demorou. Ó, o Dia de Finados já vem movimentando o mercado de velas e de flores no comércio de Três Lagoas. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. A preparação para o Dia de Finados já começa a movimentar o comércio de Três Lagoas. Na região central, lojas reservam espaço nas vitrines e nas prateleiras para expor flores artificiais, vasos e velas brancas. Nesta aqui, por exemplo, a estratégia para incrementar as vendas foi colocar os produtos logo na entrada e atrair os consumidores, como explica a atendente Aline Delise. Estamos há mais de 15 dias já com um estoque bem completo de flores, decoração, vaso, também temos velas, velas decorativas e tem bastante coisas da parte de decoração. Temos uma procura bem grande para afinados e o pessoal já leva as flores, já leva completo. Para alavancar as vendas, o varejo tem apostado em todas as datas comemorativas. Nesta loja, no centro de Três Lagoas, por exemplo, as prateleiras se dividem entre decoração para Natal e decoração para o Dia de Finados. Os esforços são tantos para conseguir atrair os clientes, que o varejo já aposta, inclusive, com a venda de materiais escolares. Nós já entramos porque é uma data terminando, uma já entra a outra. Então, nós temos tanto as flores, que é para a decoração, que a gente trabalha isso o ano todo, mas reforça bastante agora no Finados. Nós temos também o Natal, que está bem completo, porque já está bem pertinho. Trabalhamos também com a parte de material escolar, que logo está aí. Então, tem tudo isso. E já tem saída? Sim, já tem. Já tem bastante procura. O PROCON de Três Lagoas aproveitou a data e realizou o levantamento de pesquisa de preço. Foram consultados seis floriculturas. As coroas de flores pequena podem ser encontradas apenas em uma loja da cidade, por um valor de R$ 280,00. A coroa de tamanho média custa entre R$ 300,00 e R$ 350,00. E a de tamanho grande varia de R$ 320,00 até R$ 400,00. Quanto ao preço das velas, foram analisados preços de 10 supermercados. Foi verificado que um pacote com oito unidades de vela número 4 pode custar de R$ 4,99 a R$ 8,99. E a vela de sete dias varia de R$ 12,99 a R$ 18,79. O coordenador do PROCON, Nuna Viana, destaca que pesquisas como essa têm o intuito de contribuir com os consumidores. Esse levantamento todo ano é feito, né? Nós temos uma noção de preço para o consumidor, para poder não sair andando em todos os lugares, pesquisando, já vai direto com a nossa pesquisa. Então tem preço de vela, tem a parte de flores. Então nós estamos... não está tanta diferença assim. Eu estava olhando os preços esse ano, está bem parelhado os preços. Não estão... não tem preço abusivo, não. A pesquisa completa pode ser consultada no portal rcn67.com.br. Agora eu quero falar para você ficar com um sorriso lindo. A maior clínica odontológica do país. Isso mesmo, a Odonto Company. E um recado todo especial para você que já perdeu os dentes devido a algum problema e, claro, está cansado de usar a dentadura porque machuca o céu da boca. Aquela insegurança de sair, já pensou? Está ali num social e, ó, pula para fora. Dê adeus a tudo isso. Na Odonto Company, a dentadura é fixa, é implantada, não vai no céu da boca, não sai, não machuca. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais. São dois consultórios para melhor te atender. Um fica na Capitão Linto Mancini, 320, e o outro na Bruno Garcia, 594. Olha o WhatsApp aí, anota aí. 98-449-5050. 98-449-5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Muito bem. Bom, dá sequência ao TVC agora, desta sexta-feira, porque a Prefeitura de Três Lagoas vai disponibilizar transporte urbano gratuito para o segundo turno das eleições. Ana Cristina Santos tem as informações. Olá, Israel. Olá, você que acompanha o TVC agora. Nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, para a gente falar sobre o transporte público que será gratuito neste domingo de eleição. Flávio, vocês tiveram uma reunião aí com o prefeito e ficou decidido que Três Lagoas também terá o transporte de graça? É isso, Ana. Vários municípios do Brasil, todas as capitais estão adotando essa medida. O TSE operacionalizou isso, como deve ser feito. Nós conversamos com a assessoria jurídica do município, ele conversou com a justiça eleitoral aqui e agora eu conversei com o prefeito e nós acertamos isso. Então, o Três Lagoas vai ter transporte gratuito para os eleitores, para a população em geral, no dia da eleição. Qual que vai ser o horário? Das 7 às 17, de hora em hora. E os mesmos pontos de todos os dias ou não? Sim, os mesmos pontos, os mesmos trajetos que ocorrem todos os dias vai funcionar, dos bairros para o centro, dos centros para os bairros, do mesmo jeito, todas as linhas vão correr. A praça, a ramo-step, será o ponto de integração? O ponto de integração, onde as pessoas vão poder integrar e continuar aí. A gente sabe que depois desse recadastramento que a justiça eleitoral efetuou em 2020, as pessoas, a grande maioria começou a votar perto de casa, mas a gente sabe que tem muita gente que ainda não vota perto de casa. Então, a gente não consegue nem estimar qual vai ser o movimento disso. mas vamos fornecer isso, esse benefício para a população poder exercer seu direito do voto. Até porque no primeiro turno muitas pessoas não foram votar, né Flávio? A gente sabe que transporte público é um meio de locomoção, é fácil para as pessoas que não têm condições ou se estiver chovendo, né? Exatamente, vai ser uma forma para a pessoa ir votar. Esse foi o intuito principal dessa medida que foi tomada. E alguns municípios como Campo Grande já adotou essa medida desde o primeiro turno, né? Sim, nós aqui não adotamos porque nós normalmente já não temos muito transporte no domingo. Então, essa agora nós vamos ter. Então, domingo das 7h às 17h. Isso, das 7h às 17h, de hora em hora. Obrigado, claro. Obrigado a você. Tá aí então, olha só, vamos ter transporte público, né? Neste domingo de eleição, nos bairros Bela Vista, Vila Verde, Guanabara, IP, Vila Piloto, Jupiá, Vila Nova, Montanini, no shopping de Três Lagoas, conforme o diretor explicou, de hora em hora. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Pois é, então hoje o TVC agora é esse especial aí, segundo turno. Muita informação para você. É, meu amigo e minha amiga. Domingo é dia, sim, de retornar aí às escolas, né? Para votar tanto para governador quanto para presidente. É o segundo turno das eleições gerais. E a repórter Tati Simo preparou uma matéria a respeito do que pode e do que não pode nesse dia 30 de outubro. Reta final para as eleições gerais de 2022. Já é neste domingo, dia 30 de outubro, em que os eleitores voltam às urnas. Em todo o Mato Grosso do Sul, são 1.996.507 eleitores apto a exercerem o voto, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Às vésperas do dia do pleito, os eleitores de Três Lagoas afirmam que já possuem seus candidatos muito bem definidos. Eu já defini, sim, eu moro aqui em Três Lagoas e já está tudo certo. Sei, sim, os candidatos que eu vou votar. Vai votar em candidato, não vai anular nem votar em branco? Não, não vou votar. Acho importante? Ah, tem que votar, né? A gente tem que escolher. Já desde o primeiro turno vou continuar ainda com o meu candidato no segundo turno, porque é muito importante, né? É definir o futuro dos nossos jovens, dos nossos filhos. Então, não pode deixar de votar. O único exercício que a gente tem para fazer é o voto. Exatamente, entendeu? Mostrar a democracia. Eu tenho que dar o meu voto como cidadã brasileira, entendeu? Tem candidato definido já? Tem, dois. Para governador e para presidente? Isso. Ana Tereza, a senhora acha importante exercer a cidadania com o voto? Com certeza. Para isso, um dia São Paulo foi coberto de sangue por causa de um voto, por causa dos votos. Para nós darmos o nosso voto como cidadã brasileira. Já está definido. Vai votar? Com certeza, no segundo turno. Acha importante votar ao invés de anular ou de votar em branco? Com certeza, eu quero votar. Por quê? Pela democracia do nosso país. A senhora valoriza a democracia? Com certeza. Nós todos valorizamos. Então, nós temos que prestar esse dever do cidadão brasileiro. Mas para não fazer feio no domingo de eleição, é bom sair de casa com o endereço certo do local de votação. Para isso, o eleitor pode consultar no aplicativo e-título ou diretamente no portal do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Também é importante ficar atento ao horário de votação. As sessões eleitorais abrem às sete da manhã e fecham às quatro da tarde pelo horário local. E antes de sair, precisa levar o título de eleitor na versão digital ou em papel e um documento oficial com foto. Pode ser o RG ou a CNH. Na hora de votar, o eleitor deve ficar atento na hora de digitar na urna. A ordem é primeiro o voto para governador, depois para presidente da república. Neste segundo turno, os 88 mil eleitores treslagoenses voltam às urnas para elegerem governador do estado e presidente da república. Mas tão importante quanto levar a sua colinha para votar é conhecer o que pode e o que não pode fazer em todo o dia do domingo de votação. No domingo de eleição é proibido fazer a popular boca de urna. Também não é permitido qualquer ato que caracterize manifestação coletiva. Aglomerações de pessoas utilizando roupas padronizadas, uso de alto-falantes e amplificadores de som, realização de comício ou carreata são proibidos. O eleitor que publicar em suas redes sociais fotos ou vídeos pedindo votos ou em apoio a algum candidato ou partido pode ser denunciado e responderá por crime eleitoral. E por falar em fotos, o eleitor não pode levar o celular para a cabine de votação. Deve deixá-lo com um mesário. Tirar fotos da urna e de votos não é permitido, porque é visto como uma maneira de quebrar o sigilo do voto. Mas nem tudo é proibido. A legislação eleitoral garante que é permitido a manifestação individual e silenciosa do eleitor por determinado partido político, coligação ou candidato. Isso pode ser feito por meio da utilização de bandeiras, broches e adesivos. Além de Mato Grosso do Sul, eleitores de outros 11 estados também vão neste domingo decidir quem comandará os respectivos executivos estaduais a partir de 1º de janeiro de 2023. Muito bem, então, Domingão já sabe, né? Das 7 às 16 horas é o mesmo horário integrado com Brasília. É o mesmo horário de Brasília. Eu acredito que você já sabe, né? Você já está aí, ó, praticamente pronto para votar. Então, vamos às urnas no domingo. Porque agora eu quero a sua participação. Sabe onde, Dona Mari? Aqui com a gente. Isso mesmo, no Pix Verde e Amarelo. Hoje vamos falar Pix Verde e Amarelo do início ao fim. Pix Verde e Amarelo. Vamos fazer a nossa pose? Vamos. Hoje não é Halloween? 1.200, não. Segunda. E por que está muita gente aí assustando os outros? É porque, assim, segunda é difícil de comemorar, né? O Ricardo já está no clima, né? Já veio pronto. Vamos lá, preparem sua câmera aí, coloquem no modo frontal e vem com a gente, vai. Vem, vem, vem. Se posiciona aí, vai, por favor. Se posiciona. Para de fazer essa cabeça negativa. Pode parar. Deixa de teimosir. Verdade, vem. Vamos lá. É no 3, no 2, no 1. Valendo. Que coisa boa. Sempre digo para você coisa boa. Participa. Chegou? Uhul. Bora. Está no bolso já. Bora participar conosco, tá bom? Mande sua foto e cadastre também na promoção Pix Verde e Amarelo. Estou respondendo vocês, hein, gente? É 500 reais. Muito bem. Bom, segundo o bloco já sabe, tem a previsão do tempo. Chuva, frio? Chuva. Chuva. DTC agora. Alerta para risco de nova epidemia da dengue. Chikungunya. Zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito. É a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã, eu olho o quintal. Amanhã, pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Fecha mês da Giga. Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Travesseiro Bom Sono de R$ 24,99 por R$ 12,49. Conjunto para banheiro porcelana, três peças de R$ 59,99. Agora é só R$ 29,99. Sexto fechado, 60 litros de R$ 44,99 por R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. É RKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Escanta Black Friday do MSCAP, preço promocional. Por apenas R$ 5,00 você concorre a R$ 150 mil, é isso aí. Por apenas R$ 5,00 no quarto sorteio, R$ 150 mil e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. E no quarto sorteio, R$ 150 mil, é isso mesmo, R$ 150 mil. De volta com o TVC desta sexta-feira, imagens da Avenida Antônio Trajano. 31 graus, está marcando os termômetros nesta manhã de sexta-feira. Ei, rapaz, está doido o tempo mesmo, né? Olha aí, ontem, aquele tempo fechado, chuva. Hoje, já um céu aí parcialmente nublado e os termômetros lá em cima, em 31 graus. Olha o céu bonito de Três Lagoas. Vamos saber, então, como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens no céu. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. E tem previsão de chuva para o sábado e para o domingo, no dia da eleição. Então, já deixa aí o guarda-chuva meio preparado, a capa de chuva, porque de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, vai ter chuva esse final de semana aqui em Três Lagoas. Agora, vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje, eu converso com ele, Bruno Nascimento. Bruno, qual que é o destaque aí do IBGE, meu amigo? Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Pois bem, Israel, o IBGE, que realizou hoje em Campo Grande, continua realizando durante este dia uma força tarefa de coleta nos setores e os aglomerados subnormais. Chamado Censo na Comunidade, é uma ação coletiva que envolve diversos recenseadores, agentes censitários e coordenadores do órgão. E o objetivo é intensificar a coleta de todos os setores desses aglomerados subnormais nesta ação. São setores nos quais há uma boa receptividade dos informantes, mas que demandam uma logística mais elaborada, devido à distância e dificuldade de acesso. Hoje, também comemora-se o Dia do Servidor Público. E, de acordo com o IBGE, o órgão aproveita esta ação para se aproximar da comunidade, divulgando o trabalho e a importância do censo demográfico. E é importante explicar também, Israel, que o aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas. E, em geral, também é caracterizado por um padrão urbanístico irregular e carência de serviços públicos. Aqueles serviços públicos essenciais, como água, esgoto e energia elétrica. E a localização também em áreas restritas à ocupação. Lembrando que aqui, este loteamento que nós estivemos acompanhando durante esta manhã, era para ser construído um condomínio de casas populares da construtora mexicana Homex. Um levantamento feito pelo presidente do loteamento, constatou que 5 mil pessoas vivem nesta área. As invasões tiveram início há sete anos e logo após a construtora abandonar esta área. Em Campo Grande, de acordo com o IBGE, existem 26 aglomerados subnormais e hoje o IBGE realiza o recenseamento em mais 18 locais, como esse que nós estivemos hoje. 12 já estavam em andamento. E o prazo para o término dos trabalhos é no dia 2 de dezembro. Israel? Tá certo, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. Ótimo final de semana a todos vocês aí da CBN. Um bom final de semana. Até mais. Bom, e a gente segue aqui com o nosso TVC agora, porque nós vamos até Paranaíba. Isso mesmo, porque o governo publica aí concessão de trechos da BR-158 e outras duas rodovias de Mato Grosso do Sul, avaliada em mais de 3 bilhões de reais. O projeto era a definição ganhador da BR-B83 no dia 7 de novembro. Alex Santos? E o governo do Estado publicou o processo de concessão de trechos da BR-158, além da BR-436 e da MS-112 no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira. De acordo com a publicação, os envelopes das empresas interessadas em assumir o contrato nos próximos 30 anos serão abertos no dia 7 de novembro deste ano na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, no período da manhã. A rodovia BR-158, mais especificamente os trechos que abrangem os municípios de Cacilândia, Paranaíba e a Aparecida do Tabuado, é conhecida como a Rodovia da Morte e sofre com a falta de manutenção, intenso fluxo de veículos e constantes acidentes com vítimas fatais. Dentre os trechos específicos que estão aí na concessão é o entroncamento com a rodovia BR-158 em Três Lagoas, até o entroncamento com a rodovia BR-158 em Cacilândia, o entroncamento com a rodovia MS-306 também em Cacilândia, até o entroncamento com a rodovia MS-444 em Selvíria e o entroncamento com a rodovia BR-158 em Aparecida do Tabuado até o fim da ponte rodoferroviária. A empresa será responsável por fazer os serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e também a ampliação da capacidade do sistema rodoviário dos 412 quilômetros, incluindo os 3,8 quilômetros da ponte rodoferroviária. O valor estimado do projeto é de 3,44 bilhões de reais, sendo que a empresa ganhadora da concessão terá que investir cerca de 1,8 bilhão de reais. Já a soma das despesas operacionais chega a mais de 1,6 bilhão de reais. A maior rede de lojas de tinta do Estado preparou uma super novidade para vocês. A Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para lançar a super promoção Compra e Ganhe na Torcida pelo Brasil. É isso mesmo! 2022 tem Copa do Mundo e a Casa das Cores quer te deixar tudo preparado para torcer pelo nosso país. E é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers e até a camisa oficial da seleção. E a promoção é compre e ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3,6 bilhões de coral, bem-estar, proteção, anti-mosquito ou a partir de mil reais em produtos coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular aí, arroba, casa das cores, MS, no Instagram e dê uma olhada em tudo que você pode ganhar e já dá uma olhada também no regulamento. E não acabou não, viu? Ouve só essas ofertas, latex coral, rende muito, hein? Lata 18 litros a partir de R$ 399,90. Para você dar aquela renovada no ambiente, tinta piso coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Para o seu piso ficar de cara nova, então não perde mais tempo não. Passa na Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. Aproveite as ofertas e garanta já o seu brinde. Casa das Cores, casa com você. E a gente volta a falar agora de eleição. É, domingão tá aí, meu amigo. Eleitores voltam às urnas para eleger presidente e governador neste domingo. É o segundo turno das eleições. Este domingo, os eleitores voltam às urnas em todo o país para decidir quem será o próximo presidente do Brasil, nesta que já é considerada a eleição mais polarizada da história da redemocratização brasileira. A disputa é entre o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No primeiro turno, o candidato petista teve 48,4% dos votos válidos, contra 43,2% de Bolsonaro. Em Mato Grosso do Sul, além do candidato à presidência da República, os eleitores vão escolher ainda o candidato ao governo do Estado. A disputa de quem vai governar Mato Grosso do Sul é entre Renan Barbosa Contar, o capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Corrêa Rídeo, do PSDB. Contar foi o mais votado no primeiro turno. Ele teve 26,71% dos votos válidos, contra 25,16% de Rídeo. Ambos os candidatos apoiam Bolsonaro para presidente e disputam o governo do Estado pela primeira vez. Em todo o Brasil, são mais de 156 milhões de brasileiros aptos a votar neste domingo. Em Mato Grosso do Sul, mais de 1,9 milhão de pessoas estão aptas a votar. E em Três Lagoas, são mais de 88 mil eleitores que podem comparecer às urnas neste domingo. Conheça agora o perfil dos candidatos que disputam o governo de Mato Grosso do Sul. Capitão Contar tem 39 anos, é natural de Campinas, São Paulo, e é oficial do Exército, eleito deputado estadual em 2018. Ele tem como candidato a vice o advogado campograndense Humberto Figueroa, do PRTB, de 55 anos. Contar cursou a escola preparatória de cadetes para o Exército e formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras. É pós-graduado pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Já Eduardo Hiddel tem 53 anos, é empresário e nasceu no Rio de Janeiro. Ele tem como vice José Carlos Barbosa, do PT, de 58 anos, advogado e deputado estadual eleito em 2018. Graduado em Ciências Biológicas, é mestre em zootecnia e especialista nas áreas de gestão empresarial e gestão estratégica. Em 1995, Hiddel assumiu a gestão da propriedade rural da família em Maracajú, onde em 1999 foi presidente do Sindicato Rural do Município. Depois se transformou em presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a Famaçu. E em seguida, foi diretor da Confederação Nacional da Agricultura. Em 2015, a convite do governador Reinaldo Zambuja, aceitou ser secretário de governo, depois secretário de infraestrutura. Agora vamos conhecer o perfil dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018 presidente da República com 55,13% dos votos válidos. Sua carreira política começou em 1988, quando concorreu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e conseguiu uma vaga no Legislativo da cidade. Em 1990, dois anos depois de eleito, conquistou o primeiro dos sete mandatos consecutivos no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 2014, foi o mais votado no Rio de Janeiro na disputa pela Câmara Federal, com 464 mil votos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em seus mandatos parlamentares, destacou-se especialmente pela defesa dos direitos dos militares ativos, inativos e pensionistas. O PT lançou Lula para a disputa da presidência da República em 1989, após 29 anos sem eleição direta para o cargo. Perdeu a disputa no segundo turno por pequena diferença de votos, mas dois anos depois, liderou uma mobilização nacional contra a corrupção, que acabou no impeachment do presidente Fernando Collor de Melo. Em 1994 e 1998, Lula voltou-se a candidatar à presidência da República e foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Em 27 de outubro de 2002, aos 57 anos, com quase 53 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. Em 2006, Lula novamente, na companhia do vice José Alencar, foi reeleito presidente da República, com mais de 58 milhões de votos. A gente continua ainda falando sobre o segundo turno. Se você ainda tem dúvidas para quem vai votar no segundo turno para o governo de Mato Grosso do Sul, colunistas da CBN Campo Grande analisaram o último debate para o governo de Mato Grosso do Sul. Está aqui, então, acesse rcn67.com.br e vai lá direto. Colunistas da CBN Campo Grande analisam o último debate para o governo de Mato Grosso do Sul. Pode subir, por favor. A matéria é do Eduardo Penedo, Eduardo Riedel e também o Contaro, o capitão Contaro, que estão aí no segundo turno disputando quem será o novo governador de Mato Grosso do Sul. Sobe mais um pouquinho para mim, por favor, diretor. Os eleitores sul-mato-grossenses tiveram a última oportunidade para ouvir propostas dos candidatos do governo de Estado, o capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB, durante o debate promovido na noite de quinta-feira pela TV Morena, afiliada da Rede Globo. O debate, que durou pouco mais de duas horas, foi marcado por trocas de acusações sobre fake news e também corrupção. As opiniões dos colunistas da CBN Campo Grande com relação ao debate foi que estava morno e sem acrescentar muito para a população que os candidatos Eduardo Riedel foi o melhor e que os candidatos que ficaram emparelhados com várias propostas para o governo de Mato Grosso do Sul. Então está aí. Acesse rcn67.com.br. Vamos falar de eleição, né? Assim como foi no primeiro turno, a comercialização de bebidas alcoólicas está liberada. No entanto, o consumo em locais públicos está proibido. Confira. O consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e locais públicos será proibido das 3 horas às 16 horas de domingo, no segundo turno das eleições. Assim como ocorreu no primeiro turno, a proibição tem o objetivo de garantir a ordem no dia das eleições, propiciando a segurança da população em comparecer aos colégios eleitorais. Conforme o provimento do Tribunal Regional Eleitoral, o consumo é proibido em bares, restaurantes, conveniências, lanchonetes, hotéis, treles e demais estabelecimentos comerciais e similares, bem como em locais abertos ao público, como explica o juiz auxiliar da Corregidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Alexandre Correia Leite. É vedado o consumo de bebidas alcoólicas em restaurantes, bares, conveniências, lugares similares e em locais públicos. Tem dia de locais públicos, inclusive na porta da conveniência, como muitas vezes acontece, o consumo fica então proibido nesse tipo de local. É bom também salientar que a violação da proibição estabelecida no provimento pode caracterizar crime de desobediência, de acordo com a lei eleitoral, e também contravenção penal de embriaguez, que está previsto no artigo 62 da lei de contravenção penal, que é quando a pessoa se apresenta de forma embriagada, de modo a colocar em risco a sua própria pessoa ou terceiros. E, além disso, um crime mais grave, que é a desordem eleitoral. É a desordem que implique ou prejudique os trabalhos eleitorais no dia da eleição. Em nível DCPA, nós já estamos com mais de 500 homens já empregados para o pleito eleitoral. Viaturas, 141 viaturas também para o pleito. Para a cidade de Três Lagoas, nós já temos um efetivo aproximado de 150 homens, com a utilização de 15 viaturas. E vamos manter aquela situação de termos dois policiais em cada local de votação. Então, toda essa estrutura de policiais, essa estrutura de viaturas, ela já está bem desenhada, já está pronta, já para nós empregarmos no dia domingo agora. Vale ressaltar que as regras do primeiro turno são válidas também agora para o segundo turno, inclusive sobre a lei seca, onde o cidadão pode até comprar, mas não pode consumir a bebida alcoólica no local. Diante de um cenário tão polarizado como desta eleição, a população é a favor de uma lei seca mais severa, ou seja, a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Cara, eu acho que não seria nem questão disso, se for proibido tem que proibir, para segurança, as políticas estão bastante, cada um por pouca coisa já se discute, aqueles que resolvem bater boca, aqueles que já se respeitam, outros que não, eu acho que devia proibir já tudo, não deixar vender bebida, o pessoal não ficar mais agitado que já está. Eu acho que não pode comprar nem consumir no local, acho que tem que ser proibido para evitar brigas e desentendimento, porque as pessoas andam muito violentas, então eu acho que tinha que ser proibido mesmo. Na região do comando de policiamento da área 2, responsável pela segurança dos municípios da Costa Leste, de Mato Grosso do Sul, houve duas ocorrências, uma delas a transgressão à lei seca. O caso aconteceu em Água Clara, como explica o comandante da CPA 2, o coronel Gil Alexandre. No município de Água Clara, vale ressaltar que com o policiamento todinho que nós tivemos, nós só tivemos dois fatos aqui na nossa região, na área 2, em Água Clara, que teve a venda e o consumo de bebida no local, então nós fomos lá, fizemos a apreensão do material, fizemos a prisão e encaminhamos para a delegacia. E na cidade de Bataguaçu, a pessoa tentou violar ali o sigilo, tirando foto ou filmando, então foi ter pega também flagrante e foi encaminhada. Não pode haver o consumo no local, ele faz a compra da bebida alcoólica e leva para a sua residência. Bom, e na ocasião, o comandante Gil Alexandre falou do plano de segurança que será empenhado neste domingo. Para a CPA, nós já estamos com mais de 500 homens já empregados para o pleito eleitoral. Viaturas, 141 viaturas também para o pleito. Para a cidade de Três Lagoas, nós já temos um efetivo aproximado de 150 homens, com a utilização de 15 viaturas. E vamos manter aquela situação de termos dois policiais em cada local de votação. Então, toda essa estrutura de policiais, essa estrutura de viaturas, ela já está bem desenhada, já está pronta para nós empregarmos no dia domingo agora. Muito bem. E olha só, neste domingo de eleição, a Polícia Rodoviária Federal também está de prontidão. O policiamento será reforçado com o objetivo de garantir segurança do direito ao voto, a fluidez no trânsito nas rodovias federais e o combate aos mais diversos crimes, principalmente os eleitorais, como explica o chefe da PRF em Três Lagoas, Inspetor Torres. Sim, como ocorreu no primeiro turno, no segundo turno, nós vamos estarmos com equipe extra na região de Selvíria, Brasilândia, Três Lagoas, Água Clara, que são trechos de rodovias que cortam esses municípios. E nós vamos estar ali para garantir a segurança, a ordem das pessoas que vão estar exercendo o seu direito aí, a sua cidadania, de estar escolhendo os seus representantes aí para o próximo preito, no caso de governador do Estado e agora para o presidente. Além da Polícia Federal, para onde são levados candidatos e eleitores que cometem algum crime eleitoral, a Polícia Rodoviária Federal também estará de prontidão neste domingo de eleições. Tudo isso para coibir o transporte irregular de eleitores. Olha, além da garantia do trânsito, também evitar que alguns crimes, principalmente relacionados à questão eleitoral, possam ocorrer nessas regiões onde nós vamos estar trabalhando. Depois das eleições, haverá um feriado no meio da semana. Quarta-feira é feriado em comemoração ao dia de finatos e a PRF também estará de prontidão. Nós vamos, como é um feriado local, nós vamos, assim, local no sentido das pessoas estarem mais preocupadas com os entes queridos que já partiram, né? A gente vai estar trabalhando, mas o aumento significativo nós vamos fazer na operação do dia 15, que é a Proclamação da República, onde o feriado é numa terça e geralmente tem um ponto facultativo e nós vamos estar trabalhando para garantir a segurança de todos aqueles que vão estar viajando, vão estar aí trabalhando nesse período. Muito bem. Agora a sua participação. Temos? Sim, claro que temos. Então, por favor, olha aí ele. Me fale você. O seu Aloysio, hoje de manhã, em frente ao Fórum Eleitoral, passou lá, ficou olhando, né? Falei, é você? Falei, eu? É você? Sou eu? É você? Sou eu? Sim. Obrigado, seu Aloysio. Um abraço para o senhor pela audiência. Mandou um abraço. Aquela branquinha lá, a piquititinha, foi a Mari. É, piquititinha. Ah, então manda um abraço. Tem aquela outra branquinha também do cabelo preto. A Tati Simon também mandou um abraço para a Tati Simon. Obrigado, viu, seu Aloysio, pela audiência de sempre. Um abraço, seu Aloysio. E aí nós registramos a foto aí junto com ele, tá certo? Muito obrigada, um abraço para o senhor e para toda a família. Dona Gelinda aqui nos assistindo, como todos os dias, né, Dona Gelinda? Beijo. Beijo para a senhora, obrigada pelo carinho, um ótimo final de semana, viu? Próximo, Ribamar. Ô, Ribamar, a gente falou de você no começo do programa, viu? É, tá famosão, hein, Ribamar? Falamos de você, um abraço para você, viu? Obrigado, obrigado sempre. Tá certo? Daqui a pouco tem mais. Voltamos daqui a pouco. Daqui a pouco tem mais. E no próximo bloco, adivinha? Olha, a Nacamora tá acordada. Tá acordada. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato grande formato 90x90, retificado imperdível, 94,90. Vitru alumínio branco, 269,90. Telha Brasilite 6mm, 2,44x1,10, 84,90. Kit Deca Aspen pronto para instalar, 559,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira. Esmalte Coralite, galão 3,600 litros a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Fecha a mesa da Giga. Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Caixa organizadora 53 litros de 59,99 por apenas 29,99. Assadeira 4 litros com tampa de 59,99 por apenas 39,99. Prato fundo era 8,99, agora é só 3,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga, a gigante do seu lar. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira, Rua Bom Jesus da Lapa. Essa rua, né? Ó, paralelipípedo, Sr. Ricardo. 31 graus, nós já vimos a previsão do tempo para a sexta-feira. Parcialmente nublado, né? Céu aberto com parcialmente nublado. Sol não tem previsão de chuva para hoje, à tarde, aqui em Três Lagos. Mas, para o final de semana, tem. Inclusive, no domingo de eleição. Ó, solta aí, meu filho. Chegou a hora do Pulseira de Prata. E aí, menino, 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 menino. No final da tarde de quinta-feira, uma mulher de 42 anos foi presa por tráfico de drogas lá na Vila Piloto. Tá aqui, ó, os meninos da Força. Aí, os meninos! Alamiliante. Pé sujo. Ah, não é pé sujo, ela. Não, ela não é pé sujo, não. A bonita, olha lá a paradinha, ó. Ó a paradinha. Ó o dinheiro. R$589,00. Tudo nota assim, ó. Aí, a polícia chegou, abordou primeiro ela, que a gente estava com um homem, uma motocicleta, né? Para. Desce. Documentação. Nakamura se diverte com esse negócio dele, né? Para. Desce. Documentação. Por se tratar de uma equipe masculina da Força Tática, não pôde fazer a vistoria na mulher. Não pode. Então, foi acionado aí uma policial militar feminino para que pudesse fazer a vistoria. Aí, encontraram, ó, a paradinha, a paradinha, a paradinha. Tá aí, ó, a paradinha. Quatro papelotezinhos de crack. Tem mais? Tem sim, senhor, seu policial. Lá em casa tem muito mais. Bora pra lá, então. Bora pra casa dela. Onde tem bastante crack na seleção. É, piadinha versus, oi. Aí, na casa dela, ela falou assim, ó, a droga tá ali no guarda-roupa. Foram lá, fizeram a vistoria e encontraram mais crack. Só que, pra quem achou no bolso, pra quem achou no guarda-roupa, falei, opa, deve ter mais. Mas, vamos acionar aí o canil, né, do segundo batalhão, pra fazer aí uma vistoria minuciosa. Só descachou, tá vendo? O K9, o Ed e o K9 Mara foram lá, não encontraram nada, só isso aqui de entorpecente. Detalhe pequeno. Adivinha o que a mulher tava usando? Hã? Você sabe o que ela tava usando? Tornozeleira eletrônica. É isso mesmo. Porque a Bonita, a Bonita já tava respondendo, já, ela foi já incriminada, por tráfico de drogas. Tá vendo? Cumprindo pena pela condenação anterior do tráfico de drogas, ela tava com esse acessório tecnológico no tornozeleiro. A tornozeleira. Será que ela vai ficar com dois? Duas tornozeleiras? Eu acho que não, agora eu acho que ela fica guardada, hein? Ela fica guardada dessa vez. O caso foi registrado, a mulher, a droga, foram encaminhados para a DEPAC de Três Lagoas. Uma pausa, porque agora vamos falar de Dindim. E esse Dindim você pode ganhar no domingo. MS CAP Campo Grande, região, filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda, gente, é revertida para a prevenção e o tratamento de câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Nessa semana, cincão, isso mesmo, cincão. Você pode transformar esse cincão em 150 mil reais. É, 150 mil reais no próximo domingo. No primeiro sorteio, 5 mil reais. No segundo sorteio, 5 mil reais. No terceiro sorteio, 5 mil reais. E no quarto e último sorteio, 150 mil reais. O que você vai fazer com 150 mil, Ricardinho? Tá vendo? É isso que você pode fazer. Pegar essa grana, pagar as contas, colocar a casa em dia, ou comprar um carrão, ou dar entrada numa casa. Enfim, você coloca o dinheiro no bolso. Ah, tenho 20 giros da sorte de 1.500 reais. No último domingo, o Kleber Jesus Lopes, morador do bairro Santos Dumont, em Três Lagos, ganhou sozinho o Renault Kwid 0000. E o Natalício Camilo, do Novo Oeste, levou 1.500 reais no giro da sorte. Rapaz, eu não vejo a hora de falar assim, o Israel Espíndola, apresentador do TVC, levou sozinho 150 mil reais. Gostou da manchete? Ah, eu comprei o meu. Não, não vou escrever a matéria. Eu só vou anunciar aqui, ó. O Israel Espíndola, de Três Lagoas, ó. Colocou no bolso, 150 mil reais. Cabe, cabe. Eu põe na conta bancária e cabe. Então participa você também. Não fica aí dando sopa pro azar, não. Ah, o sorteio, às 9 horas da manhã, aqui na sua TVC HD. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de você ganhar. Tá certo? Até domingo e boa sorte. Ô, diretor, vamos até Paranaíba? Temos a matéria do Jean Martins. Fala aí, Jean. Olá, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Israel, notícia triste. O empresário paranaibense Junair Freitas de Oliveira, 39 anos, morreu após sofrer um acidente na tarde de ontem, quinta-feira, na Avenida Durval Rodrigues Lopes, com a rua Coronel João Pereira Dias, região central da cidade. De acordo com os bombeiros, por volta das 13 horas, a equipe foi acionada para atendimento de emergência de um acidente envolvendo um veículo fit-touro, que foi branca, e uma motocicleta modelo scooter. No local, os bombeiros depararam com o empresário caído próximo ao meio fio da via, com sinais de fraturas lúdiflas nas pernas, além de braço e antebraço, sem consciência. Durante os atendimentos iniciais, não foi identificado o pulso na vítima. Ainda conforme o corpo de bombeiros, foram realizadas manobras de massagem cardíaca, a fim de reanimar o mesmo. Durante o transporte de emergência, a equipe continuou com as massagens cardíacas até a vítima receber suporte avançado no hospital. Porém, Junair não resistiu aos ferimentos e faleceram. A polícia militar, polícia civil e perícia também foram acionados no local. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do veículo envolvido, uma picape fit-touro de cor branca, um homem de 71 anos, relatou aos policiais militares que trafegavam pela rua Coronel João Pereira Dias, sentido sul-norte, quando, ao cruzar a avenida Durval Rodrigues Lopes, chocou-se com a motocicleta, a Honda Model Scooter, de cor branca, que trafegava na referida avenida, sentido leste-oeste, sendo conduzida pela vítima de 39 anos. O motorista do veículo foi submetido ao teste de vacômetro, que acusou zero para ingestão de álcool. Junair era proprietário das lojas Elegança e possuía duas unidades no município. O empresário era bastante conhecido na cidade como o comércio de produtos eletrônicos presentes e artigos de pesca. A morte do empresário causou comoção nas redes sociais, com diversas mensagens, lamentando o acidente fatal. O empresário deixa esposa e dois filhos. Lamentável, né, gente? Infelizmente, é muito triste. E os motociclistas, né, abusam, abusam de velocidade, da imprudência e, infelizmente, no caso aí, um empresário veio a óbito. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer, não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Piso 57 por 57 extra, tipo A26,90. Torneira do Colo Lógica Lavatório, R$ 249,90. Martelete Bosch, R$ 899,90. Tinta Nova Cor Piso, R$ 349,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Fecha Mesto Dimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Escanta Black Friday do MSCAP, preço promocional. Por apenas R$ 5,00 você concorre a R$ 150,000, é isso aí. Por apenas R$ 5,00 no quarto sorteio, R$ 150,000 e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5,00 em cada. E no quarto sorteio, R$ 150,000 e são mesmo R$ 150,000. MSCAP, ajude e concorra. Fecha Mês da Giga! Últimos dias de ofertas incríveis para fechar o mês de outubro. Travesseiro Bom Sono de R$ 24,99 por R$ 12,49. Conjunto para banheiro porcelana três peças de R$ 59,99. Agora é só R$ 29,99. Sexto fechado, 60 litros de R$ 44,99 por R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Anote aí a senha do TVC agora. A promoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, fanorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Muito bem, TVC agora dessa sexta-feira. Agora já estou na companhia dela, a Felicíssima. Que sorriso bonito, né? Sem batom nos meus dentes. A menina cestou, tá com dinheiro no bolso, um fim de semana incrível que ela vai ter. Eu terei, todos os meus dias são incríveis. Não está de plantão, olha... Eu não estou de plantão sábado, não. Não está? Não. Por quê? Porque não sou eu nesse sábado. Brincadeira, não sou eu mesmo, não. Depois fora aqui do estúdio eu te conto. Mas não sou eu mesmo, não. Sábado eu vou descansar. Mas domingo, dia de eleições... Aí sim nós estaremos aqui para levar a informação para você. Exatamente. Inclusive, o pessoal que for sair de casa para votar e ver a gente aí nas ruas, ver trombar aqui com a equipe em algum colégio eleitoral, pode me abordar. No primeiro turno teve uma galera que me abordou. Ah, o seu Aloysio mandou um abraço para você. Beijo, seu Aloysio. Ele falou aquela menininha, pichotinha, branquinha, loirinha. Falei, a Mari. Ah, aquela outra pichotinha também, assim, do cabelo preto. Eu falei, é a Tati. Então tá aí. Ah, Mari, pichotinha, a Mari é 20 centímetros mais alta que... É? Mesmo assim, menor que a gente. Mas não tem problema, não, que você vai ficar do meu tamanho. Adoro fazer isso aqui com o seu ar. O bullying, né? Vai. Coloca na tela aí, Marcos. Um, dois, três e... Isso. Roda a vinheta. Hoje não é 1º de maio, mas o Mari Help vai para todos nós, trabalhadores, que ralamos o dia todo e quando chega a noite, só queremos o quê? Dormir. Dormir como se estivéssemos nas nuvens. Bom, né? Então, roda a vinheta, porque o Mari Help tá no ar. Mari Help de hoje começa com a seguinte pergunta. Faz quantos anos que você não troca o seu colchão? Vai pensando aí que no final do ET nós queremos saber. Colchão macio, intermediário ou aqueles bem firmes? Tem pra todos os gostos, ou melhor, todas as colunas. Em um bate-papo com a Josiane Barbosa, executiva de vendas da loja Coming Box, ela explica a melhor forma para você escolher um colchão. E se assim como eu, você também tem dúvidas sobre os travesseiros, ela também ajuda como escolher o mais apropriado. Mari, primeiramente, a pessoa precisa saber qual ela gosta. Se ela gosta de um colchão macio, intermediário ou firme. Às vezes ela quer o firme, porém não é esse o ideal. É, a gente pensa, ah, preciso de um colchão firme porque tô com dor na coluna. Não, Mari. É ao contrário, tá? O colchão firme pode sim ajudar, só que também pode prejudicar em alguma área da coluna, né? Então ela precisa passar pelo médico, né? Ver o que realmente está acontecendo com ela e ver um colchão intermediário, tá? Não que o firme não seja bom, só que tem que ver o problema dela, né? Porque assim, às vezes as pessoas acham que um colchão firme vai ser a solução. Da mesma forma que um macio também não seja, né? Talvez. Isso. Eu assim, problema de coluna, o médico vai falar assim, olha, você precisa de um colchão ortopédico, aí o cliente vai vir até a gente, a gente vai mostrar os nossos modelos que nós temos, tanto quanto o intermediário, quanto o firme. Certo. Ô Josi, eu vou falar por lá de casa, viu? O pessoal lá de casa geralmente reclama muito de dor aqui em cima. Essa parte, será que seria o colchão ou mais o travesseiro? Olha, o travesseiro. Qual que é a dica pra comprar então o travesseiro? Olha, o travesseiro ele tem que estar alinhado com o seu ombro, né? Você tem que deitar de ladinho, colocar o travesseiro, ele tem que estar certinho da altura do seu ombro. Isso. É. Ter um bom colchão faz toda a diferença na hora de dormir e recarregar a bateria para o dia seguinte. Mas hoje em dia, os modelos estão revolucionários. Tem muito mais opções e com detalhes que fazem toda a diferença. Por isso, se você ainda não conhece essa variedade, pegue papel e caneta porque a Josi vai explicar tudinho, tintim por tintim. Esse daqui é um colchão com pillow top, espuma D33. O pillow top, gente, ele é uma camada extra de espuma, aonde ele te dá aquele conforto maior, aquela estabilidade, aquela tranquilidade no seu sono. É um colchão que você deita e você sente como se você estivesse num travesseiro gigante. Ele é maravilhoso. Olha, ele é muito confortável. Não é um colchão muito firme, é um colchão que ele não afunda, é um colchão que te dá uma estabilidade. E esse daqui, ó, é muito fácil de você identificar. Ele tem tipo uma borda aqui em cima, né? Isso, esse daqui é o pillow top, né? E pra você ver que na lateral ele tem essa tela também de respiro, né? Onde passa mais ar pro colchão, tem mais durabilidade. Esse colchão, Mari, é 140 quilos por pessoa, tá? A cada lado 140 quilos, até 140. Bom, gente, aqui na Caminbox eu já tenho a minha preferida, viu, Josi? Isso, Mari. Esse colchão aqui, ele é maravilhoso. Ele é um D45, tá? Total de espuma. Olha pra você como ele é maravilhoso. Mas ele é um pouquinho durinho, né? Isso, ele é total de espuma, tá? Com placa EPS. Ele também, Mari, ele suporta 150 quilos cada lado, tá bom? Certo. Ele é um colchão maravilhoso. Pra quem tem problema de coluna, tem que verificar o médico pra ver se é o colchão correto, tá? Porque, assim, nós temos vários colchões, tá? Várias densidades de espuma, de qualidade. Sem contar que você que faz a sua qualidade de sono. Ah, com certeza. Eu amei esse aqui, gente. A coluna fica assim, ó, retinha. Mari, olha esse Select Firme. Esse colchão é um colchão D33. Como eu tinha te falado, do D45, esse daqui é o colchão D33 com mola ensacada. Esse tem molas. Esse tem molas. Só que ele é um colchão firme. Senta pra você ver. Olha que conforto que é. Gente, olha, olha isso aqui. Sem contar que ele te dá individualidade. A mola ensacada, ela te dá isso. Você pode estar deitada, outra pessoa pode mexer e você não sente, tá? É mola ensacada individual. Gente, casal aí, sempre tem um que mexe mais do que o outro, né? Verdade. Fala a verdade. Quando vai ver, já tá aqui na pontinha. Esse você não sente? Não sente. Gente, esse aqui suporta 130 quilos cada lado. Olha esse tecido maravilhoso, esse bordado. Olha o conforto desse colchão. Bom, agora que você já sabe como escolher o colchão ideal, chega de noites mal dormidas. Afinal, você merece conforto e a equipe da Cama In Box está preparada pra te atender. Beijos e até semana que vem. Antes que você me toca daqui, que eu tenha que me despedir, eu só queria fazer uma denúncia. A velha Alice tá com fé. Fala, denúncia. Esse tipo de pauta ninguém me dá. Pra mim também não. O tipo de matéria que eu vou deitar, que eu vou ficar sentada, que tem conforto, que tem travesseiro. Pra mim também não. Pra mim também não. Tá bom. Quem sabe um dia. Semana até domingo. Beijo, tchau, até. Alô, você que quer ficar bonito ou bonitona, preste bem atenção, cansar de falar pra vocês, hein, gente. Um voucher de 500 reais lá da Harmoniza Brasil, essa clínica que é referência no interior de São Paulo e agora referência em Mato Grosso do Sul. Para participar, mande uma mensagem para este telefone que está aí no seu visor aí com a frase Harmoniza Eu. Toda quinta-feira, a gente faz aqui o sorteio 998788106. Participe você também. Bora, Ricardo? Bora, porque agora chegou a hora de saber os vencedores da promoção Pix Amarelo desta semana. Computador já processando os nomes. Primeiro é a nossa audiência, dona Mari. Vamos lá. Em quem então? Pra quem, Israel? Pra quem participou de toda a nossa programação? Não, vamos saber quem, né? Maria Aparecida Gomes, do Novo Oeste. Olha, ouvinte lá do Manhã Show com o Beto Silva. Maria, parabéns. Parabéns, Maria. Agora, para quem compra nas lojas participantes. Processa, 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 processa. Compre, gente. Compre e você pode ganhar. Oba! Bruno Henrique da Silva Gomes, quinta da Lagoa. Ele comprou lá na Lojas Mariano com a vendedora Maria Clara. Olha aí, Lojas Mariano. Parabéns, estou esperando vocês na próxima terça-feira pra abraçar, entregar lá e fazer aqui essa festa danada. Pois é, eu também. Bom final de semana. Pra você também. Gente, um beijo. Domingo, plantão. Domingo, eleição. Tchau. Tchau. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Set Pharma. Sinônimo de economia e qualidade.